No meio evangélico existem juristas muito bem preparados, muito bem capacitados, aqui em Niterói nós conhecemos, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, muito bem capacitados e homens de Deus, evangélicos ou católicos, quer dizer, tementes a Deus. O ideal deveria ser, não é, a escolha, assim como aconteceu com alguns ministros juízes que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Não, atualmente nós temos tido o desprazer de que nem todos eles têm pautado a sua conduta por uma correção inatacável. Alguns deles são muito capazes, outros são arrogantes, prepotentes, com uma linguagem difícil de entender, até mesmo entre eles, como nós vimos aí no decorrer da semana passada e desta semana. Um ministro juiz disse que tinha que aprender javanês para poder entender o parecer de um outro, de um colega dele no Supremo Tribunal Federal. Então, meu querido Fábio, eu acho que é preciso que a pessoa tenha qualificações no meio jurídico, é preciso que ele tenha conhecimento, tenha o saber, mas que ele seja também temente a Deus. Esse seria o ideal, como vamos dizer assim, o perfil para a escolha de outros juízes nas vagas que surgirão nos próximos dois anos ou durante o mandato do presidente Bolsonaro e, quem sabe, durante também o seu segundo mandato. Esse assunto, vamos lá, vamos esquentar um pouquinho o negócio, vamos meter uma lenha na fogueira, né? Esse assunto acaba trazendo assim um certo incômodo para algumas pessoas, mas é o seguinte, não, é uma atitude só eleitoreira, né? Bom, poderia até ser, não estou no coração de ninguém para saber, mas a grande questão é, por que não um jurista evangélico? Uma vez que a sociedade está repleta aí de pessoas das mais variadas religiões, poderia ter, poderia ter um jurista evangélico, um juiz evangélico. E, como o senhor bem colocou, nós temos aí vários juízes evangélicos que poderiam, de repente, assumir ali a tribuna. Muito bem preparado. Muito bem preparado. E a gente sabe também o seguinte, que um juiz evangélico normalmente seria mais conservador. Ou seja, em algumas pautas que a gente observa, o STF ali, legislando, e não é pela Constituição. A gente viu, há algum tempo atrás, jurista quase legislando, né? Dizendo que o aborto poderia ser feito até tantas semanas de gestação. Mas quem é ele para dizer que tem que ser assim? Leia coisa com o Congresso Nacional, não tem nada a ver com o juiz. Isso mesmo. O juiz não está ali para legislar, para dar a opinião dele, criar lei, não. Quem cria a lei é o Congresso Nacional, são deputados que criam as leis. Eles que representam o povo, eles que representam a nação. Bom, então, nesse sentido, seria muito bom para a gente, né? A gente ter lá um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí vem uma outra questão. Poxa, mas deveriam ser os melhores. Bom, então vamos avaliar os melhores. O que o Dias Toffoli está fazendo lá? Eu vou dizer o nome dele, por quê? Porque nós sabemos que ele nunca passou num concurso para juiz. Nunca passou num concurso. Nós estamos desmerecendo ele. Para juiz. Nós estamos falando da realidade. Ele nunca passou num concurso para juiz. Então, cadê? Quem são, não tem que ser os melhores? Então, a gente tem que observar isso daí. Bom, se tiver alguém que realmente tenha uma capacidade de realizar bem a sua tarefa e for conservador, ao meu ver, muito melhor. Porque daqui a pouquinho a gente vai estar vendo, e já estamos vendo, né? Pessoas aí caminhando com um discurso muito liberal e as pessoas com respeito ao uso e costume. E aí a gente fica vendo esse pessoal ainda legislando lá no STF. E aí, infelizmente, acaba a situação ficando bem complicada para a igreja. Muitas decisões que são tomadas não são tomadas por causa da Constituição. E sim por causa da opinião pessoal do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí isso é um absurdo. Então, ao meu ver, tendo ali um ministro no STF que seja cristão, quer seja evangélico ou católico, mas que seja conservador, temente a Deus, só tende a abençoar a nação, principalmente aqueles que são mais conservadores. E, para concluir, o que o senhor tem a dizer? Para concluir esse... É, dentro dessa linha, não é? Temos, sim. Nós temos, no meio cristão, no meio evangélico, nós temos grandes juristas, grandes pensadores, homens de notório saber, de capacidade, aprovados em concursos, com livros, com teses, de doutorado sobre assuntos jurídicos. Quer dizer, aí ele tem um espectro grande para poder escolher o nosso presidente. Ele tem aí grande possibilidade. Não deve se restringir apenas ao fato de ser evangélico. É bom a gente observar, porque, normalmente, o que a mídia faz? A mídia vai fazer um estardalhaço em cima disso. Mas, se a pessoa escolhida fosse de qualquer outra religião, não teria o menor problema para a mídia. Mas, se for evangélico, a mídia vai fazer barulho. É bom.